Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cris e sejam todos bem-vindos a esse canal. Hoje, eu trago pra vocês a primeira peça do nosso cursinho para iniciantes no crochê. Eu escolhi essa peça, que é bem simples de fazer. Esse é o tapete feito com pontos tijolinho, e é uma peça bem facinha de fazer. A nossa aulinha vai ser bem detalhada, pra que você acompanhe bem certinho o nosso passo a passo. Pra que você não se perca e consiga também fazer sua peça. Qualquer dúvida, vocês podem me deixar nos comentários. Espero que vocês gostem dessa aulinha. Então, bora lá, pessoal, fazer a nossa primeira peça do nosso cursinho iniciante no crochê. Olha aí, meus amores, eu estou trabalhando com o fio número 6. Esse é o barbante número 6. E vou usar a agulha número 3,5 para fazer essa peça. Então, vamos lá. Vocês deixam o barbante nessa posição. Olha, façam um ezinho pra começar o trabalho. Olha, bem facinho, coloca a agulha aqui dentro do meio desse ezinho, olha, dá uma torcidinha. E vamos lá buscar o nosso fio. Olha, passa ele aqui dentro. Pronto. Agora, você dá uma puxadinha pra prender esse primeiro pontinho, essa primeira correntinha, certo? Então, nós vamos fazer aqui, ó, um total de 75 correntinhas. Olha, pessoal, deixa bem soltinho na agulha. Olha. Bem soltinho. Você vai lá, pega o fio e passa dentro dessas correntinhas, olha. E aqui, eu vou tá colocando 75 correntinhas. Se você não viu ainda a nossa primeira aulinha sobre pontos, vai tá aqui. Vou deixar na descrição desse vídeo como fazer certinho as correntinhas, ponto alto, ponto baixo. É, o picôzinho, que são os pontos que nós vamos usar no decorrer do curso. Olha, bem tranquilo. Você alonga a correntinha, olha, pra deixar que ela passe bem soltinha lá dentro. É natural que nas primeiras peças, a gente aperte mais o ponto quando tá prendendo. É a tensão das mãos. Com o tempo, você vai conseguir fazer essas correntinhas com mais naturalidade. Olha, eu vou precisar aqui, meus amores, de 75 correntinhas até o final. Olha, perceba que ela tá assim, ó, bem soltinha. Porque depois eu vou voltar fazendo ponto alto em cima dessas correntinhas. Ok? Então, você faz aí 75 correntinhas. Confere, e eu já volto com vocês pra gente dar continuidade no nosso tapete. Eu ia fazer, pessoal, os vídeos sem corte. Ia fazer com vocês a peça do começo ao fim. Mas, iria ficar muito longo. Eu iria precisar de, pelo menos, pra fazer bem detalhado uma peça sem cortar nenhuma parte. Pra um tapetinho como esse que a gente está fazendo hoje, eu iria precisar de, pelo menos, 5 horas de vídeo. Então, vai ficar muito longo, vai ficar muito enjoativo, né? Pra vocês. Então, aqui, vocês só vão fazendo a correntinha de vocês. E com 75 correntinhas, a gente volta junto. Olha aí, meus amores, eu vou dar uma dica pra vocês, primeira diquinha. Quando vocês começarem a fazer um trabalho, se a tensão do ponto ainda estiver muito apertada, você pode tá usando uma agulha um pouquinho maior pra fazer essas primeiras correntinhas. Então, eu estou usando aqui a número 3,5, você pode tá usando a número 4. Que quando você for voltar fazendo os pontos em cima das correntinhas, você vai perceber que elas vão tá mais soltinha. Aí, vai facilitar o trabalho de vocês. Olha, aqui eu já fiz as minhas 75 correntinhas. Confere certinho a de vocês aí. E agora, pessoal, nós vamos contar, olha, a quarta correntinha voltando da agulha, certo? Olha, vou introduzir aqui o meu fio e volto aqui, ó. Vamos contar uma, duas, três, quatro. Seguro ela. Então, eu vou colocar aqui dentro dessa quarta correntinha o meu primeiro ponto alto, olha. Por isso que eu falei pra vocês que ela tem que tá bem soltinha, senão vocês vão ter muita dificuldade de colocar a agulha aqui dentro. Laço o fio, puxo, olha. E vou tirar aqui, ó, dois. Fiquei com dois. E agora, vou tirar mais dois. Pronto. O nosso primeiro ponto alto está feito. Ficamos aqui já com dois pontos altos pelos três que voltamos, né? Da correntinha inicial. Olha, venho aqui nesse próximo, coloco aqui dentro, vou puxar o fio, olha, longo ele, vou laçar, vou tirar dois, e vou tirar dois. Fiquei somente com uma correntinha na agulha, né? Com um pontinho na agulha. Olha, vou vir aqui. No próximo ponto, vou fazer a mesma coisa. Olha, vou colocar aqui, puxo o meu fio, tiro dois, e tiro dois. Olha, como que vai ficando bem certinho. E aqui, pessoal, tem que prestar muita atenção pra não pular a correntinha. Olha, venho aqui na próxima, e faço o mesmo procedimento, olha. Tiro dois, tiro dois, e fico com um. Venho na próxima, coloco a minha agulha, puxo o fio, tiro dois, tiro dois. Então, aqui nós estamos fazendo uma carreira de pontos altos em cima de cada correntinha. Olha, cuidado não pular nenhuma, certo? O crochê requer bastante atenção, principalmente quando se está aprendendo. Olha, venho aqui na próxima, e vou fazer a mesma coisa. Então, pessoal, aqui é somente, atenção, deixa os pontos bem soltinho. Aqui, você já pode estar trabalhando com agulha número 3,5. Se você iniciou com agulha número 4, façam somente as correntinhas inicial, certo? Depois, na hora que você for voltar aqui, fazendo a carreira de ponto alto, você já pega a agulha número 3,5. Se o seu ponto estiver muito apertadinho, trabalhe com agulha número 4, até você pegar atenção nas mãos. Porque, muitas vezes, a gente fala sobre agulhas, mas tem a atenção das mãos também, né? Às vezes, a gente aperta mais o ponto, às vezes, a gente deixa ele mais soltinho. Isso, você vai pegar com o tempo. Com o passar do tempo, você vai entender como que é a tensão das suas mãos com agulha e com o barbante. Então, aqui, pessoal, é só você ir seguindo, olha. Um pontinho alto em cada correntinha. Esse processo requer bastante atenção pra você não confundir as correntinhas. Mas, façam aí bem devagar, pausa o vídeo, volta um pouquinho, pra você conseguir pegar bem certinho essa parte. Eu vou caminhar aqui, até o finalzinho, fazendo esse mesmo processo. Em cada correntinha, vou colocar um ponto alto. Façam aí o de vocês e confere. Crochê, pessoal, a gente tem que tá conferindo cada carreirinha que a gente faz. E se fizer errado, tem que desmanchar. Olha aí, meus amores, tô chegando aqui no finalzinho e voltei aqui com vocês e vou mostrar aqui pra vocês, olha. Gente, esse daqui você não faz. É aquele nozinho inicial que nós começamos das carreiras das correntinhas, certo? Olha, confere certinho se você fez tudo certinho aqui, pessoal. Olha, confere bem certinho aqui, nós temos que ter 73 pontos altos, certo? Então, você conta aí, confere bem certinho, tá? E agora, nós vamos dar continuidade juntos. Depois que você conferiu bem certinho, olha, nós vamos aqui, começar a nossa segunda carreira. Então, vamos lá. Olha, agora aqui, ó, vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. Vou virar, virei o trabalho, olha, tava assim, virei. Agora, nós vamos voltar fazendo em cima desses pontos altos. Vou dar uma laçada, vou virar aqui, ó, no próximo ponto. Esse eu já fiz, que foi as correntinhas que eu subi. Vou vir aqui, ó, no próximo, olha. Tá vendo? Esse eu já fiz, que são essas correntinhas que eu subi. Venho aqui no segundo e faço um ponto alto. Laço o fio, venho aqui, ó, no terceiro ponto. Olha, nesse aqui. Olha, esse eu já fiz, então, eu venho aqui no terceiro, faço mais um ponto alto. Certo? Fiquei com três pontos altos. Laço o fio, faço uma correntinha, duas correntinhas. Laço o fio, venho aqui, ó, vou pular um, dois. No terceiro, eu faço um ponto alto. Olha como ficou. Confere certinho. Laço o fio, venho no próximo e faço mais um ponto alto. Laço o fio, venho no terceiro aqui desse grupinho e faço outro ponto alto. Então, eu fiquei com um grupinho aqui de três pontos altos. Faço duas correntinhas e vou pular aqui, olha. Um, dois. Laço o fio, laço o fio, pulo esses dois pontos e venho aqui no terceiro e faço um ponto alto. Laço o fio, venho aqui no próximo, um ponto alto. Laço o fio, venho no próximo, um ponto alto. Fiquei novamente com um grupinho de três pontos altos. Faço duas correntinhas. Laço o meu fio e vou pular, olha. Laço o meu fio e vou pular esses dois pontos e vou vir no terceiro fazer um ponto alto. Certo? Laço o fio, venho no próximo e vou fazer mais um ponto alto. Laço o fio, venho no próximo e vou fazer mais um ponto alto. Faço duas correntinhas. Pulo dois pontos, olha. Um, dois. Venho no terceiro e aqui vou fazer novamente o meu grupinho com três pontos altos. Então, essa carreira vai ser assim, pessoal. Grupinhos de três pontos altos, separado por duas correntinhas, pulando dois pontos. Então, eu vou dar continuidade e volto com vocês lá no finalzinho da carreira. Eu iria fazer com vocês sem corte, mas precisa de muito tempo pra fazer essa aula sem corte. E ia ficar muito comprida e muito repetitiva. Então, pessoal, vou repetir novamente nessa primeira peça que estamos fazendo. Treine bastante ponto alto, correntinha, picôzinho, ponto baixo, que são os pontos que nós vamos usar em todos os trabalhos. Nós, são os pontos básicos do crochê. Então, você tem que treinar. Você treinando a correntinha, conseguindo fazer o ponto alto, o ponto baixo, nós vamos fazer qualquer peça. Depois, só requer técnica e prática, tá? Então, eu vou fazer aqui com vocês e vou voltar lá no finalzinho pra gente fechar essa carreira junto, certo? Olha aí, pessoal, já estou chegando aqui no finalzinho da carreira e eu vou pular aqui, ó, esses dois pontinhos. Olha, tá vendo? Tem um, dois. E você vai perceber que aqui tem que sobrar três pontos altos certinho aqui no final, olha. Tá vendo? Eu fiz aqui, então, meu primeiro ponto alto. Agora, eu venho aqui, ó, nesse aqui e faço meu segundo ponto alto. E venho aqui, ó, nessas três correntinhas que a gente subiu e faço meu último ponto alto aqui dentro, olha. Olha, eu vou entrar bem aqui dentro, ó. Tá? Dentro dessa correntinha, da terceira correntinha que a gente subiu ali no início da primeira carreira, certo? Olha, fiquei aqui com os três pontos altos, olha, pessoal, confere. Ele tem que tá bem certinho, confere se você não pulou nenhum ponto. Tem que dar os grupinhos certinho com três pontos altos, separado por duas correntes e por dois pontos de base. Confere tudinho, os grupinhos. Depois que você conferiu tudinho, o seu aí, a gente vai dar continuidade à nossa terceira carreira. Conferiu, tá tudo certinho, bateu tudo certinho. Agora, nós vamos, então, pra nossa próxima carreira, certo? Então, vamos lá. Vou subir três correntinhas. Vou virar, olha, virei. Vou fazer aqui, ó, vou laçar o meu fio. Vou vir aqui nesse próximo ponto e vou fazer um ponto alto. Esse início, pessoal, eu não vou mudar. Ele vai ser sempre três pontos altos em cima dos pontos altos. Então, esse início vai ser sempre assim, ó. Nós vamos iniciar com três pontos altos e terminar com três pontos altos a carreira. Aqui, pessoal, eu vou fazer três pontos altos dentro desse meio. Olha, fiz três pontos altos dentro desse espacinho. Então, eu fiquei aqui com seis pontos altos no início, certo? Olha, aqui eu fiz três e no início eu fiz mais três, tá? Então, essa carreira vai ser assim. Agora, eu vou fazer duas correntinhas. Olha. Se o seu ponto eu faço sempre com uma correntinha só. Mas, como no início a gente sempre aperta muitos pontos, eu vou fazer esse com duas pra não confundir vocês, tá? Então, aqui, olha, eu vou colocar mais três pontos altos dentro desse meio. Olha. Então, ficou assim. Três pontos altos dentro desse espacinho. Duas correntinhas de separação. E mais três pontos altos dentro do espacinho. Duas correntinhas de separação. Então, entro aqui, ó, pulo esses três pontos. Vou entrar aqui dentro do meu espacinho. E vou fazer aqui mais três pontos altos. Fiz os três pontos altos. Faço duas correntinhas e venho no próximo espacinho e vou colocar três pontos altos. Duas correntinhas. Venho pro próximo espacinho e vou colocar três pontos altos. Então, essa carreira nossa vai ser assim até o final. Nos espacinhos, eu vou colocar três pontos altos. Faço duas correntinhas. Pulo os três pontos altos e venho pro próximo espacinho. E coloco mais três pontos altos. Nós vamos trabalhar essa carreira assim até o final. Pessoal, se tiver muito rápido as aulas, vocês podem colocar nos comentários. Porque eu quero fazer uma aula que vocês consigam acompanhar. Porque pra quem não é iniciante, é fácil. Mas, a gente sabe que quando tá iniciando no crochê, todos os detalhes têm que ser bem feitinho. Ok? Então, vocês podem deixar no comentário o que vocês estão achando dessa primeira aulinha. Pra que a gente possa ir adaptando de uma forma que fique fácil pra vocês. O objetivo aqui é você que é totalmente iniciante no crochê, consiga fazer o tapete de vocês. Certo? Então, eu vou continuar aqui, ó, dentro dos espacinhos. Três pontos altos. Vou colocar duas correntinhas de separação. E vou fazer esse procedimento até o final da carreira. Olha aí, meus amores, tô chegando já no final. Olha, vim fazendo três pontos altos dentro dos espacinhos, separado por duas correntinhas. E tô chegando aqui, ó, no meu último espacinho. Vou fazer aqui os meus três pontos altos. E aqui, vou fazer três pontos altos no final. Um ponto em cima de cada ponto, certo? Então, esse final a gente não vai mudar. Olha, um ponto alto em cima de cada pontinho. Esse último é sempre, olha, dentro dessa correntinha aqui, ó, da terceira correntinha. Olha, introduzo a minha agulha e puxo o meu fio e faço aqui o meu ponto alto. Certo? Confere aí certinho a carreira. Olha, importante que você confira cada carreira que você terminar. Você confere tudinho pra ver se tá tudo certinho. Olha, tem que ser bem conferido. Crochê requer bastante atenção. Confere tudinho. Viu que está tudo certinho? Vamos para a nossa próxima carreira. Olha, arruma o seu crochê sempre a cada carreirinha. Você arruma o crochê pra que ele fique bem certinho. E agora, aqui, nós vamos subir três correntinhas. Vamos virar. Virei o trabalho. Aqui, nós já estamos na quarta carreira. Vou vir aqui, ó. No próximo ponto alto, vou fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Fiquei com os três pontos altos inicial. Vou fazer agora duas correntinhas. Olha, esses três pontos altos eu não trabalho. Faço duas correntinhas. Vou vir aqui agora. Vou pular esses três e vou vir aqui dentro do meu espacinho. Vou colocar três pontos altos. Vou fazer duas correntinhas. Pulo esses três no próximo espacinho. Três pontos altos. E vou seguir nessa repetição até o final da minha carreira. Olha aí, meus amores. Cheguei aqui no meu último espacinho. Vou fazer os meus três pontos altos. Vou fazer duas correntinhas. Olha, perceba que nós já estamos aqui no finalzinho da carreira. Fiz minhas duas correntinhas. Venho aqui, ó. Pulo esses três pontos. Conta bem certinho. E vou vir aqui no quarto, olha. E vou colocar um ponto alto. Vou vir aqui no próximo um ponto alto. E vou vir aqui no próximo e vou colocar mais um ponto alto. Olha aqui dentro dessa correntinha. Fiquei aqui com três pontos altos no final. Certinho? Vamos conferir. Confere tudo certinho aí. Ponto por ponto. Arruma teu crochê. Depois que você conferiu tudinho, aí sim, vamos pra próxima carreira. Vou subir três correntinhas. Vou virar. Virei o meu trabalho. Vou colocar aqui, ó, no próximo ponto alto, um ponto alto. Como eu falei pra vocês, o início e o fim vai ser sempre assim, com três pontos altos. E agora, eu venho aqui dentro desse espacinho e vou colocar, olha, dentro do espacinho, vou colocar três pontos altos. Coloquei meus três pontos altos. Olha como que ficou, fiquei com seis pontos novamente. Vou fazer duas correntinhas. Vou vir aqui no próximo espacinho e vou colocar três pontos altos. Vou fazer duas correntinhas e vou vir aqui no próximo espacinho e vou dar essa sequência até o final da carreira. Olha aí, meus amores, cheguei aqui no meu último espacinho. Vou colocar três pontos altos aqui dentro. Faço aqui, ó, um ponto alto pra cada ponto de base no final. E venho aqui no último e faço um ponto alto dentro da correntinha, da terceira correntinha, certo? Terminamos essa carreira. Vamos conferir. Pessoal, nós vamos conferir sempre a cada carreira que a gente terminar pra ver se tá certinho. Olha, uma, duas, três, quatro, cinco. Então, nós vamos agora pra sexta carreira. Conferiu, tá tudo certinho? Vamos agora, então, pra nossa sexta carreira. Vamos subir três correntinhas. Vamos virar o trabalho. Vamos vir aqui, ó, fazer os três pontos altos inicial. Olha, trabalhei os três pontos altos inicial, vou fazer duas correntinhas. Agora, eu vou pular esses três pontos. Vou vir aqui pro meu espacinho e vou colocar três pontos altos. Vou fazer duas correntinhas. Vou fazer duas correntinhas e vou dar continuidade ao trabalho até o final da carreira. Olha, chegamos aqui no final. Vou pular esses três pontos e vou vir aqui fazer os meus três últimos pontos altos. Você tá percebendo, pessoal, que as carreiras são só de repetição. Mas, eu vou tá voltando com vocês no início e no final, pra que não tenha dúvida. Pra gente conferir carreira por carreira. Mas, agora, vai ser só repetição. Terminamos. Vamos conferir certinho. Coloque o crochê aí, confira tudo certinho. Principalmente, o início e o fim. Olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Nós vamos agora pra sétima carreira. Conferiu tudo certinho. Vamos subir três correntinhas. Vamos virar. Vamos vir aqui fazer os nossos três pontos inicial. Olha, fizemos aqui os três pontos altos inicial. E agora, eu vou trabalhar dentro do meu espacinho. Então, o que você precisa prestar bastante atenção é no início da carreira e no final da carreira. Trabalhei os meus três pontos altos dentro do espacinho. Vou fazer minhas duas correntinhas. E vou aqui dar sequência da mesma forma das outras carreiras. Vejo vocês lá no final da carreira. Olha aí, chegamos no nosso último espacinho. Vamos fazer aqui três pontos altos. Venho aqui, vou fazer os três pontos altos final. Um ponto em cima de cada ponto. E venho aqui na terceira correntinha e faço o meu último ponto alto. Vamos conferir novamente. Cada carreira nós vamos conferir se tá tudo certinho. Olha aí. Nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oitava carreira. Tá? Confere certinho aí. Vou subir três correntinhas. Vou virar. Vou vir aqui fazer mais dois pontos altos. Fiquei com três pontos altos aqui no início. Agora, eu vou fazer duas correntinhas. Vou vir aqui no meu espacinho. Vou colocar três pontos altos. E vou dar a sequência na minha carreira todinha, certo? Pessoal, nesse meinho aqui, vocês pausam o vídeo, façam a carreirinha de vocês. No final, você volta comigo, ok? Olha aí. Tô chegando aqui no final da minha oitava carreira. Vou fazer duas correntinhas. Vou pular esses três pontos. E vou vir aqui, ó. Fazer os meus três últimos pontos altos dessa carreira. Nós estamos na oitava carreira. Olha aí, meus amores. Vamos conferir tudo certinho. É muito importante que a gente confira cada carreira pra não se perder. Vou subir três correntinhas. Vou virar o meu trabalho. E vou colocar aqui, ó, mais dois pontos altos. Fiquei com três pontos altos de início. Esse espacinho, eu vou colocar três pontos altos. Faço duas correntinhas. Pulo esses três pontos no próximo espacinho. Três pontos altos. E vou dar essa sequência até o final da carreira. Cheguei aqui no final da carreira. Então, vou fazer três pontos altos no último espacinho. Vou trabalhar meus três últimos pontos altos. E essa, pessoal, é a nona carreira. Olha, confere, vê se tá tudo certinho. Já trabalhamos nove carreiras. Agora, eu vou subir três correntinhas. Vou virar o meu trabalho. E vou iniciar aqui uma nova carreira. Passo três pontos altos. Vou fazer duas correntinhas. E vou vir aqui pro meu espacinho. Vou colocar mais três pontos altos. Olha, vamos conferir. Nós estamos aqui fazendo a décima carreira já. Vou fazer até o final e já volto com vocês. Olha, cheguei até o final. Vou fazer aqui duas correntinhas. Vou pular esses três pontos. E vou vir aqui e vou fazer um ponto alto. Vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto desses três últimos. Vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto. Vou fazer aqui mais dois pontos altos. E nós estamos aqui na carreira número 11. Nesse espacinho, coloco três pontos altos. E vou dar sequência até o final. É somente repetição. Eu estou fazendo com vocês pra que vocês não se percam nas carreiras. Por isso que eu estou fazendo o início e o fim da carreira. Olha, sempre que você for fazer a cada carreira, você confere certinho se tá tudo certinho, se não pulou nenhum ponto. Olha, tô chegando aqui, fiz o meu último bloquinho. E vou fazer aqui os meus três últimos pontos altos. Depois de conferir a carreira, se tá tudo ok, vamos subir pra iniciar uma nova carreira. Subo três correntinhas, viro. E vou colocar aqui os três pontos altos inicial. Olha, esses três pontos eu não faço. Faço duas correntinhas e vou para o meu espacinho. Estamos trabalhando na carreira número 12. E vou seguindo, dando sequência até o final da carreira. Olha, confere o número de carreira. Nós estamos na décima segunda carreira, carreira 12. Vou fazer até aqui e já volto com vocês pra gente tá conferindo. Olha, fiz, cheguei aqui, conferi, tá tudo certinho. Aí, eu venho aqui nesse último espacinho e vou colocar três pontos altos. Olha, pessoal, assim, você conferindo cada carreira, não tem erro de você pular ponto, de você pular bloquinho. Por isso que eu estou fazendo com vocês o início e o fim de cada carreira, certo? Porque daí você vem comigo certinho, se você tiver me acompanhando certinho, você não vai errar e não vai pular ponto. Olha, estamos terminando aqui, fazendo os três últimos pontos altos. Confira. Deu tudo certinho. Passamos pra próxima carreira. Olha, é repetitivo? É repetitivo, mas a gente precisa tomar cuidado a cada carreira de não se perder. Olha aqui, vou fazer os meus mais dois pontos altos inicial, vou ficar com três pontos altos inicial. Esse espacinho, eu vou fazer três pontos altos. Duas correntinhas e vou dar continuidade. Você acertando o começo e o fim, o meio fica fácil. Por isso que a gente confere a cada carreira se tá tudo certinho, tá? Essa é a carreira de número 12. É importante conferir. Agora, eu venho com vocês até aqui no final. Olha, cheguei aqui no final. Vou fazer esse meu último espacinho. Vou colocar aqui três pontos altos. E vou fazer aqui os meus três últimos pontos altos. Ponto alto em cima de ponto alto. E assim, finalizei mais uma carreira. Vamos conferir. Conferiu, tá tudo certinho. Vamos pra próxima carreira. Vou subir três correntinhas. Vou virar. Vou fazer aqui mais dois pontos altos. E agora, esses três pontos altos, eu não faço. Faço duas correntinhas. Pulo. E já venho pro meu próximo espacinho. E vou fazer três pontos altos. Nós estamos aqui na carreira número 14. Olha, confere certinho. A cada carreira, pessoal, conta certinho. Essa é a carreira número 14. E agora, a gente vai dar continuidade e eu encontro vocês no final. Cheguei no final. Confere. Tá tudo certinho. Vou fazer aqui duas correntinhas. Vou pular esses três pontos. E vou vir aqui fazer os meus três últimos pontos. Certo? Encerramos mais uma carreira. Subo três correntinhas. Vou virar o trabalho. Vou fazer mais dois pontos altos. Vou colocar nesse espacinho. Três pontos altos. Vou fazer duas correntinhas. Vou vir pro próximo espacinho. E vou colocar três pontos altos. Agora, nós vamos trabalhar a carreira número 15. Três pontos altos. Três pontos altos. Olha, vou colocar aqui. Vou conferir a carreira. Essa é a carreira de número 15. Então, nós temos que ter 14 carreiras prontas já. E nós vamos trabalhar essa carreira de número 15. Eu encontro vocês aqui no final. Fiz todos os meus pontos. Vou pular esses três. Faço duas correntinhas. Venho pro meu espacinho. Trabalho três pontos altos. Agora, eu vou trabalhar os três últimos pontos altos. Ponto alto em cima de ponto alto. Vou subir três correntinhas. Vou virar. Vou fazer mais dois pontos altos. Vou pular esses três. Vou fazer duas correntinhas. E vou vir aqui no meu espacinho. E vou fazer três pontos altos. Estamos trabalhando a carreira agora número 16. Vou conferir. Confere. Confere. Nós temos que ter 15 carreiras prontas. E estamos trabalhando na carreira de número 16. Tá? Essa é a carreira 16. Vou encontrar vocês aqui no final. Cheguei no final. Vou fazer duas correntinhas. Vou trabalhar aqui, ó. Pula esses três pontos. E venho fazer aqui os três últimos pontos altos. Se você já tiver uma noção no crochê, você não precisa ficar assistindo carreira por carreira, certo? Você já pode passar o vídeo mais pra cima. E depois você confere pra ver se tá tudo certinho. Aqui, pessoal, é porque realmente é pra iniciante mesmo. É crochê do zero. Então, fica bem mais fácil a pessoa conferir assim. Olha, fiz minhas três carreirinhas... Minhas três correntinhas inicial. Vou fazer aqui três pontos altos. Vou fazer três pontos altos dentro desse espacinho. E nós já estamos trabalhando a carreira número 17. Faço duas correntinhas e venho pro meu espacinho. Agora, é só repetição. Olha, vou conferir. Olha, vou conferir. Sempre é importante conferir. Nós estamos com 16 carreiras trabalhadas. Confere se você tem 16 carreiras trabalhadas aí. E nós estamos fazendo a carreira de número 17. Confere certinho. E eu encontro vocês aqui no final. Cheguei aqui no final. Vou fazer duas correntinhas. E vou vir aqui, ó, pro meu espacinho. Vou trabalhar três pontos altos. Vou fazer aqui os meus três últimos pontos altos. Ponto alto em cima de ponto alto. E assim, finalizei a carreira de número 17. Olha aí, carreira finalizada. Vou subir três correntinhas. Vou virar o meu trabalho. Vou fazer aqui mais dois pontos altos. Fiquei com três pontos altos aqui no início. Vou fazer duas correntinhas. Vou pular esses três pontos. E vou vir no meu próximo espacinho. Vou colocar três pontos altos aqui dentro. Olha, pessoal. Vamos conferir certinho. Nós estamos agora fazendo a carreira número 18. Então, nós temos que ter 17 carreiras trabalhadas. Confere tudo aí certinho. Pra ver se você tá com 17 carreiras trabalhadas. E essa é a carreira de número 18. Eu vou fazer os meus aqui e encontro com vocês aqui no final, certo? Olha, cheguei aqui no final. Vou fazer duas correntinhas. Vou pular esses três pontos. E vou vir aqui, ó. Pros meus três últimos pontos. E vou trabalhar ponto alto em cima de ponto alto. Carreira de número 18 finalizada. Vou subir três correntinhas. Vou virar o meu trabalho. Vou fazer mais dois pontos altos. Fiquei com três pontos altos no início. E agora, eu vou fazer esse espacinho. Vou colocar aqui dentro três pontos altos. Estamos trabalhando agora a carreira número 19. Vou fazer duas correntinhas. Vou pular. E vou fazer mais três pontos altos dentro do espacinho. Olha, vamos conferir novamente. Nós temos que ter 18 carreiras trabalhadas. Confere certinho. Isso é muito importante pra que você não se perca. Olha, tendo 18 carreiras trabalhadas, nós vamos fazer agora a carreira de número 19. Eu encontro com vocês aqui no final. Olha, trabalhei todos os meus pontinhos. Cheguei aqui no final. Vou fazer duas correntinhas. Vou trabalhar meu último espacinho com três pontos altos. E vou fazer aqui meus três últimos pontos altos. Ponto alto em cima de ponto alto. E assim, vamos finalizar essa carreira. Certo? Agora, nós vamos iniciar a carreira de número 20. Subo três correntinhas. Viro o meu trabalho. Vou fazer aqui mais dois pontos altos. Vou pular esses três. Vou fazer duas correntinhas. Vou vir aqui pro próximo espacinho e vou fazer três pontos altos. Vamos conferir se estamos na carreira certa. Nós temos que ter aqui, agora, 19 carreiras prontas. Então, vamos conferir. Confere tudo certinho se você tá com 19 carreiras prontas. Olha aí, pessoal, tudo certinho. Nós estamos, então, na carreira número 20. Encontro vocês aqui no final. Cheguei aqui no final, vou fazer duas correntinhas. Vou pular esses três pontos e vou vir aqui, ó. Fazer os meus três últimos pontos finalizando essa carreira. Carreira finalizada, vamos pra próxima. Vamos subir três correntinhas. Vamos virar o trabalho. Vamos fazer mais dois pontos altos. Dentro desse espacinho, vou colocar três pontos altos. E nós estamos trabalhando a carreira número 21. Faço duas correntinhas. Venho pro próximo espacinho e vou trabalhar três pontos altos. E vou dar sequência assim. Vamos conferir novamente se nós estamos com 20 carreiras trabalhadas. Então, nós vamos contar aqui se já estamos com as 20 carreiras trabalhadinhas. Confere aí. Olha, essa é a carreira, então, número 21. Vou encontrar com vocês no final. Olha, cheguei aqui no final. Vou fazer nesse último bloquinho três pontos altos. Faço um ponto alto em cima de cada ponto alto, nesses três últimos pontos altos. E assim, vou finalizar a minha carreira. Vou subir três correntinhas. Vou virar o trabalho e vou iniciar a próxima carreira. Vou fazer aqui mais dois pontos altos. Vou fazer duas correntinhas. Vou pular e vou vir aqui no próximo espacinho e vou fazer três pontos altos. E vou dar sequência nessa carreira. Vamos conferir. Temos que ter 20 carreiras prontas. Confere aí certinho. Tem 20 carreiras prontas. Nós estamos fazendo a carreira número 21. Vou encontrar com vocês aqui no final. Olha aí, pessoal. Trabalhei todos os pontos. Tô chegando aqui no finalzinho. Vou fazer duas correntinhas. Vou pular esses três pontos altos e vou vir aqui trabalhar os meus três últimos pontos. É só repetição mesmo. O vídeo pode ser que vai ficar um pouco enjoativo, pessoal. Mas quando a gente tá aprendendo, é assim mesmo. A gente precisa ter bastante atenção. O crochê, ele requer bastante atenção. Temos que conferir certinho cada carreira. Olha, iniciei uma nova carreira. Fiz três correntinhas. Virei o trabalho. E agora, nós vamos fazer mais dois pontos altos. Então, como você percebe, não muda. É só carreira de repetição. Eu tô com vocês no início e no final, pra que vocês não se percam nas carreiras. Porque quando tá iniciando, precisa ter bastante atenção. Então, é só dar sequência às carreiras. Vamos conferir novamente. Finalmente, nós estamos aqui na carreira. Nós temos que ter aqui 21 carreiras prontas. Olha. Confere aí se você tem 21 carreirinhas prontinhas já. E nós estamos trabalhando a carreira número 22. Vou vir com vocês aqui no final. Olha, cheguei aqui no final. Vou fazer nesse espacinho, três pontos altos. Então, o que você tem que prestar atenção é isso. Tem carreira que você finaliza com três pontos altos dentro do espacinho. E tem carreira que você finaliza com duas correntinhas. Por isso que você tem que prestar atenção a cada carreira. Vou encerrar aqui essa carreira com os três últimos pontos altos. Minha carreira número 22 está finalizada. Vou subir três correntinhas, virar o meu trabalho e vou dar sequência. Vou colocar aqui mais dois pontos altos. Vou fazer duas correntinhas, vou pular esses três pontos do bloquinho, vou vir pro meu próximo espacinho e vou fazer três pontos altos. Olha aí, meus amores. Eu vou parar esse vídeo por aqui. A gente se encontra, nós estamos na carreira número 23. Então, você tem que ter 22 carreiras finalizadas. E eu volto com você na parte número 2, certo? Para não ficar muito comprido esse vídeo. Um beijo no coração e até a próxima aula. Tchau!